Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Parceiro de Jô Soares descobriu câncer e teve destino brutal sem ter o que comer e vivendo em quartinho. Grande companheiro de Jô Soares teve destino brutal após fim do programa na Globo. Um grande parceiro de Jô Soares, de 1938 a 2022 que o acompanhava há anos na carreira, tanto no Jô 11 e meia do SBT, quanto no programa do Jô da Globo, teve um destino brutal em sua vida após fim da parceria de anos com o veterano apresentador. Estamos falando do famoso assistente de palco e garçom personalizado do apresentador, Luiz Alexander Rubio Bernardes, o Alex. Assim que o programa do Jô teve seu encerramento em 2016, o famoso garçom ficou sem emprego. Após 23 anos como um célebre companheiro de Jô Soares, o Alex decidiu voltar ao Chile, sua terra natal, e se tornou um guia turístico. No entanto, ele teve um grave câncer renal. Em entrevista exclusiva ao extinto Domingo Show da Record, Alex contou como foi seu destino brutal após o programa do Jô. Estou começando agora, como guia turístico. Não é fácil. Trago muitas pessoas do Brasil para conhecer o Chile. Tive câncer no rim direito, foi muito difícil. Começou Alex, eterno garçom do Jô na Globo. Hoje moro num quartinho, não tenho condições nem de comer, comprar carne. Mas não tenho vergonha de mostrar. Muitas pessoas estão me ajudando, declarou Alex em entrevista à Record TV. Em duas décadas como assistente pessoal de Jô Soares nos seus programas de entrevistas, Alex confessa que ganhou muito dinheiro, no entanto, com o passar dos anos. Contraiu muitas dívidas. Eu ganhava muito bem para um garçom, mas não tinha salário de artista. Ganhava em torno de quatro a cinco salários mínimos, revelou ele. Não comprei casa, não consegui nem comprar uma bicicleta. Mas sou muito grato ao Jô por tudo, por me ensinar o valor do trabalho e as responsabilidades. Assumiu o companheiro de Jô Soares. Anos depois, totalmente recuperado do câncer renal, Alex voltou ao Brasil para trabalhar na fábrica de alimentos de sua cunhada, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Em seguida, investiu em sua carreira como influenciador digital nas redes sociais e abriu até um canal do YouTube, chamado de Bar do Alex Oficial, onde ele dá dicas de como fazer uns bons drinks. Lamentou morte do veterano. Ao saber da morte de Jô Soares, Alex concedeu uma declaração exclusiva ao Globo News e lamentou a partida de seu grande companheiro. Eu chorei a manhã inteira. A gente convivia o dia inteiro no canal. É difícil falar agora dele. Agora é recordar, lembrar dele, falar o que ele foi, iniciou ele. E ainda enaltece o talento do saudoso apresentador e humorista. Para mim foi o melhor artista, um gênio. O melhor artista brasileiro. Eu tive a honra por 23 anos de trabalhar com ele, declarou Alex.